Minha amiga senhorita, eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa, já passou O que importa, é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu e vem morar comigo Uma palhoça, no alto da serra, será o nosso abrigo Traz o que é teu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita